Boa bola! Deixe-me ver. Oh meu Deus! Estou assustado! Olá pessoal! Eu sou o Gulli. Eu sou de São José dos Campos, Brasil. Meu nome é Leandro Brodinista. Eu sou de Ubatuba, Brasil. Bem-vindo ao final da World Cup. França? O Brasil é um fã francês. Não? O francês vai ganhar. Eu estou pronto! De novo, não falo. Por favor. Estou pronto! Doace é o time da virada. Boa sorte, meu amigo! Começou! Pressure! Pressure! Up here! Go! 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 Croácia! Croácia! Man, you know my control, huh? So good. He's blaming the control. He's blaming the control. Fox, Fox. I feel the grip. Oh, Fox. You see? Oh, yeah. You know my control! You know my control! Go! First hand! Go to the right chain! Go to the right chain! Go to the right chain! 1-0, França! Wait, 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 wait. Control yourself, my friend. Can I have a... Please, please? Go to Croácia! 2x0 para o gol! Ah, não! Oh, man! Diga-me, mano! Por o refeiro! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Não acredito! Tenha boa sorte, meu amigo! Um mais, um mais, um mais para terminar forte! Ohhhh! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E o ganho! Muito bom! Desculpe, galera! Eu ganhei uma grande palestra! E o red corner! Tchau, tchau, tchau! Você jogou muito bem! Você parou o jogo muitas vezes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu gosto de basquetebol! A NBA é meu jogo favorito! Tchau, tchau! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!